Terceiro turno do campeonato pernambucano, no estádio do Arruda jogam Santa Cruz e Unibol. Paulinho McLaren faz 1 a 0 Santa Cruz. Unibol chega ao empate num bonito chute de Valdeir. Tudo igual, Santa Cruz, Unibol, 1. Aos 40 minutos do segundo tempo, Igor aproveita a sobra e solta uma bomba. Final Santa Cruz 2, Unibol, 1.